Bom, galera, vamos trazer dois em um aqui, sons do Shine e da KG Studio. Os dois sons são do Shine, mas estão lá na KG, beleza? Primeiro do Pinóquio, que já tem um tempo, né, que ele lançou. Tem oito meses de lançamento quando estamos reagindo e a gente não tinha reagido. E depois vamos pro novo lançamento Yamato, do Shine também, que é o especial 100K da KG Studio. Pinóquio, assistimos o filme... Guilherme Deutoro. Isso. Muito foda. Tá aí, nos cards. Quem quiser ver a nossa reação... Inclusive, muito bom, mano. Eu gostei. Pra quem não viu esse filme, eu recomendo ver. É muito bom. A animação é muito... Como que é o nome? É... Stop Motion, né? Stop Motion. Muito legal. Então é isso, galera. Eu ia dar tchau, mano. Oxi. Oxi, loucura. Nem começou o vídeo, já foi embora. Se embora. 4K Guto, na edit. Os zifones de ouvida. Filme na Netflix. Ah! É, pô. É o que nós viu. Achei que era desenho. Um conjunto de memórias. Histórias pra viver o que a vida. Se não for viver os dias. Alguém que quer ver crescer a vida. A mesma que dá, tira. E como tira? Nossa. Tentando negações pra que altere as ações do mundo. Dando expressões, o amor traz o fado mais profundo. Batera, batera. Corre, garoto. De verdade ou não, a maldade do mundo tende a cair sobre todos. Todos temos vazios, tentamos preencher com a existência do outro. O tempo passa diferente, areia. Cai devagar pra quem quer comemorar. Mentiras ficam aparentes, menos pra quem mente. Fica estampada no rosto. Oh, que noque, oh, menino de madeira. Veja, não há fio nas mãos ou nos pés. A exatação é estrela da vez. Ache que goste de tu como é. E faixa que eu sou da tua semplestade. Que ficou crescendo. Que na semplestade não se abstraga. E te guardou no medo, mas no comando. Mantém-me acesa o pavio. Sofri do gemeto, um brinquedo. Fez em seu sorriso abril. Tua mãe é maldade, sem pere. Sofre do que sucumbiu, o amor de verdade. Deus se paga. Sua vontade nos uniu. Com que a vida são armadilhas de pensamentos. Com que a vida e quanto os eras e os sonimentos. Com que a vida se não entende a importância do tempo. O que te ama e te quer perto pelo que cê é por dentro. O que é a vida se não um conjunto de memórias, histórias pra viver. O que é o que é o que é a vida. Se não for viver os dias. Alguém que quer ver crescer. Legal. Bora pro próximo. Muito demais. Antes de ir pro próximo, tem uma pergunta. Se o Pinóquio falar que o nariz dele vai crescer, o nariz dele cresce? Não. Ele não tá mentindo? É só se ele contar uma mentira. Se ele falar algo aleatório, não vai crescer. A não ser se ele sabe que ele tá mentindo. Eu lhe falo, meu nariz vai crescer agora. Não, aí ele tá pedindo pra crescer. Ele não tá contando uma mentira. Então. Ah, então não vai crescer. Oxi. Bora, bora. Abra os portões. Veja o que há de lido no mundo lá fora. Quem é? O Fire? É o Fire? Se as correntes dos mares não lhes prendam nas queixas. O que é o Shooter? O que é o Shooter? Entendeu o significado de uma simples bandeira. O que é? Caralho, que lindo, mano. Olha o coral. Ai, que delícia. Bora, os meus olhos. É o Fire, é o Fire. É o Fire. Nossa. 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 Naquele diário de áreas eram as batalhas Mas nunca me desanimaram tais As chamas em minhas mãos Tiravam minha liberdade Eu fuscava o que eu tinha no meu coração Era o que eu dizia pra mim Tanto me enganei, mas tudo mudou Eu conheci as chamas de Eisha De seis tuftas Ninguém escolhe o pai que tem Eu vou me julgar no mar Prove qual que ele viveu Sente o cheiro do céu Vê pessoas incríveis Estão em suas histórias Nossa, que música leve Calma É, todo mundo pode mudar Mudar Seu troço é livre Nunca rirei do sonho de alguém Mas chorei tanto quando o seu morreu Virou cinzas o que a gente tinha prometido Não pude salvar o único amigo que o mundo me deu Lembrei das histórias que você contava E mostrou o mundo que era sua casa Percebe que ele disse as mesmas palavras Espera a mão que é de luz Pra se morrer dos piratas E eu esperei pois sabia que o sol Iria brilhar não importava o dia Que chegaria o futuro que ele via Que tava escrito Dizia com tanta convicção Que em 20 anos tempos mudarão Que jovens tão fortes no mundo inteiro Salvariam de uma nova geração Que jovens tão fortes no mundo inteiro Conseguiriam matar Kaido Esse era o futuro que tava escrito E finalmente o futuro chegou Cortarem laços, é por isso que eu vim Prometi pra mim pros espadachins Eu nem estaria presente na guerra E é por isso que eu tô aqui Portando o mal pro ano que você já fez Diz de frio e fome que eu não esquecerei Eu só preciso lutar Até a Luffy chegar E é por isso que eu não perderei Luzes do céu quebram as fronteiras Hoje sorrisos não senti tristeza Mas também a guerra foi ganhar Novas histórias que hoje foram feitas Com o seu ano Tente me não Tente me não Tente me não Maré violete, salgada Abra os portões Como odeio é no viverá Liberdade pra se encontrar Se encontrar Todo mundo pode mudar Te mudar Com o seu ano Tente me não Tente me não Tente me não Como maré violete, salgada Abra os portões Como odeio é no viverá Liberdade pra se encontrar Se encontrar Todo mundo pode mudar Mudar Só pra se ouvir Gostei, mano Era o Fire, né, no início Deixa eu ver Caraca, teve até o Peraí Voz Ah tá, acho que é aquela galerinha do coral Eu falei, hoje teve o Darkus e voo Karen, mano, não sei o que Mas é do coral Mas o Fire fez o Oden Sim Eu percebi isso Os outros fez o coral Cara, muito louco Que som lindo Nossa, muito vibe assim De você Pra você se sentir leve, né, mano Se sentir uma paz interior Escuta essa música É Edição 4K Aguto Tami Pedro Ítalo Instrumental Zen Mixagem HMZ Masterização Duck Top Mano, gostei muito dos dois sons Claro, esse aqui do Dayamato Do Yamato Dayamato Do Oden É Dayamato Do Oden É Ela é a Yamato Que se considera o Oden É Ficou muito bom Eu gostei mais desse É isso Ficamos por aqui E Tchau 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 Maré Violete Salgada Abra os portões Tchau 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 Tchau